Este vídeo é sobre como protocolar o tipo de protocolo com sessão ao teletrabalho no sistema de processo eletrônico. Esta é a página de login do sistema e você deve acessar com o seu certificado digital. Caso você acesse com apenas o seu CPF e senha do passaporte, você terá acesso apenas à consulta. Com o uso do certificado digital, é possível fazer o cadastro do seu processo. Na tela inicial, após você logar com o seu certificado digital, esta é a tela inicial do sistema. Clique em nova solicitação de protocolo na tecla de atalho e selecione o tipo de protocolo com sessão ao teletrabalho. O sistema já direciona as exigências para a atividade. A atividade é solicitada a um teletrabalho e está exigindo um arquivo com o nome requerimento ao teletrabalho que seja obrigatório e do tipo PDF. Você pode obter um modelo deste documento no SharePoint do tribunal, no menu documentos, na pasta formulários e requerimentos e aqui está o nosso modelo. Eu já baixei na minha máquina, já fiz atualizações necessárias, já transformei em PDF e vou colocar ele aqui no nosso processo. Vou buscar colocar o meu processo, o meu arquivo. Agora eu devo assinar. A próxima atividade é fazer a vinculação do meu chefe imediato. O chefe imediato é o mesmo que faz a sua avaliação de desempenho. Neste momento aqui, vamos informar colocar aqui a senha do meu certificado digital. O sistema identifica que foi assinado e você deve salvar para ir para a próxima etapa. Ainda não protocolamos. O sistema vai te dando mensagem para direcionar qual que é o próximo, a próxima ação. Aqui nós devemos indicar a chefia no quadro envolvido. Vamos clicar em executar a atividade. Sempre observe o título do seu processo, para você saber o que que você está fazendo. A atividade é atribuir chefia imediata, estamos na área do servidor. Aqui é o quadro envolvidos, vou adicionar o meu chefe, lembrando que eu estou em ambiente de teste, é apenas uma simulação e vou salvar. Vou atribuir, né? Porque solicita a atribuição do meu chefe e salvar atividades. Não esqueça de salvar para que seja encaminhado para o próximo etapa. Bom, neste momento que realmente foi protocolado o seu processo. Bom, o seu processo será analisado pela sua chefia, né? Você não tem mais acesso para executar, mas você poderá acompanhar todo o processo. processo. A próxima etapa, o seu chefe irá construir o documento, né? De plano individual, né? O seu plano individual. Você deve construir juntamente com o seu chefe e após ele incluir este documento no seu processo via sistema, o sistema irá encaminhar iniciar este processo para você assinar. Para que você possa fazer essa assinatura, na página inicial, né? Clique em executar atividade. Vai estar uma atividade aguardando a sua ação. Vou fazer aqui, isso aqui é uma parte, né? É um passo posterior. Então, eu deixei aqui um exemplo, né? De um processo que eu já fiz antes, né? Tá aqui que o meu chefe, né? Já incluiu esse plano individual e que está aguardando a minha assinatura para dar prosseguimento. Então, aqui eu vou assinar o meu documento, do plano individual de trabalho. Se você quiser visualizar, se você quiser baixar em máquina, né? E aqui ele está exigindo a assinatura. Clique no botão assinar e da mesma forma informa a senha do seu certificado digital. Então, sempre, né? Sempre, né? Que você vai encaminhar para o seu chefe, você deve atribuir o processo à sua chefia. Então, vamos salvar e o sistema sempre direciona para a próxima atividade. Quando vamos salvar, a próxima atividade é a atribuição da chefia. Como nós já fizemos a inclusão, né? O servidor já faz parte do processo que eu atribuí, ele já aparece aqui. Eu vou desmarcar a minha atribuição e vou marcar para o meu chefe e salvar. Pronto. Agora sim, foi encaminhado novamente para o meu chefe dar prosseguimento ao meu processo. Para que eu possa fazer o acompanhamento do meu processo, basta ir em visualizar meus processos. E vou pegar um qualquer aqui, concessão de teletrabalho. E você tem as opções. Detalhar, que ele vai visualizar apenas os envolvidos, os dados básicos, quais são os arquivos que foram incluídos. Você pode visualizar a peça, ele pega todos os arquivos anexados e junta em um só e grava na sua máquina. Você pode ir em histórico para conhecer todas as atividades executadas. E o mais importante deles é o diagrama de fluxo. Tudo já foi planejado. Então, você pode acompanhar quais são as próximas etapas do seu processo. Para que você visualize de forma maior, está muito pequeno o desenho, clique na tecla CTRL e no seu mouse, a rodinha, você utiliza ela para frente ou para trás? Para frente ela aumenta, para trás ela diminui. Para você arrastar, basta clicar no clique, clicar no contra mais e clicar na figura e arraste para a parte que você deseja identificar. Sempre inicie verificando qual que é a área. Bom, aqui nós, vou colocar aqui um processo, né? Este processo aqui está na chefia imediata do servidor, ou seja, está na área de chefia, está na atividade de analisar requerimento ao teletrabalho. Para você localizar, basta você ver qual que é a área, né? A área chefia. Então, localize primeiro a área, chefia imediata do servidor. E localize qual que é a atividade. Sempre o símbolo, né? Que tenha este bonequinho, significa que é uma ação humana. E naquele exemplo, né? Que nós olhamos aqui, ele está no analisar requerimento ao trabalho. Então, aquele processo está justamente nessa posição. E essas são as diversas, diversos caminhos possíveis para o seu processo. Bom, espero ter ajudado. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto